Rola outra vez A fortaleza de mim, ao espelho, falta-me-me algum O meu carístico é sumido, logo está errado Apurei o portão da parte, esse desgraçado Tirei a casa, duas vezes subi em todo lado Saí a rua e fui aos quadros por a situação Fui à igreja procurar uma resposta em vão No hospital não me atenderam, sou com marcação E na favela continuaram com admiração Eu não fiz nada a minha vida para ter perdido o meu NERDIS Que é feliz Só um milagre é o que eu peço bem contado Mas não, meu NERDIS É sim feliz Só um milagre é o que acontece e quero a fugir Sinto a cabeça a enxar e quero a dormir Sinto a cabeça a enxar e quero a dormir Sinto a cabeça a enxar e quero a dormir Acordo cedo, vejo o espelho e olho o meu nariz Eu não fiz nada a minha vida para ter perdido o meu NERDIS Que é feliz Foi um milagre é o que eu peço bem contado E eu peço bem lá o meu NERDIS Que é feliz Eu conheço o sacristão Que era filho de cabrão Eu conheço o sacristão Que passa a vida a chupar-me um caralhão Eu conheço a teologia Que era a puta que mais estudia Conhecia nessa sacristia Onde o padre a comia Vai provar um pouco de um padre padarico Rico Vai provar um pouco de um padre padarico Rico Vai provar um pouco de um padre padarico Eu conheço o sacristão Que era filho de um quebrão Eu conheço um sacristão Que passa a vida a chamar-me um caralho Eu conheço a Teóxia Que era a puta que mais judia Eu conheço a nossa sacristão O teu padre é tu meu Vai provar um pouco do padre, padre rico Vem 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 provar um pouco do padre, padre rico O filho do mal foi de xingar Ploca-cou Ai, obrou o homem Alta-ta-ta-cadão Começou a cair De julada Ai, obteixeiro Dulo 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 Mas só o arcaído de um lado é Olha o que eu quero Duvam o bré Durou Poder Durou Poder Ouvi-te o mau É mesmo o mau Sei com muitas chamas Não sei onde é que moras Eu apenas sei que és o bato Até a cá vai para nos salvar Isso o mundo vai acabar Isso o nosso ira Isso o bato teca Não é mesmo a busca É o nosso ira Isso o bato teca Estar que nos metemos Isso nos doer Sem a muslim O grande bato teca É o nosso ira 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 É o bato teca É o nosso ira 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal. 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 Paulinho boy. 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 Paulinho boy.